Música 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 Onde estamos? Estamos na fronteira entre Argentina e Uruguai O que vamos fazer agora? Ir a Uruguai Fazer o que? Turistado É Olha essa peça forte Acá estamos E você Raul, ninguém está vindo fazer no Uruguai Comprar maconha Mais um E você Ricardo, que está vindo fazer no Uruguai Olá que tal Olha o terceiro país Olha a fonte Você vai fumar maconha? Vou E você vai deixar colocar isso no documentário? Sim Seus pais não vão ver Aqui é liberado Aqui eu estou... Se eles brigarem eu falo Aqui é liberado Olha que legal Olha que legal Deixa a maneira do Uruguai Lá migra Lá migra Os sóis são Uruguai E aí Paulinho Está no... Está no Ancap Entrou no Ancap? Ancap O salgadinho aqui custa 40 reais Esse Esse É o que se espera de um... De um... De um Ancap De um Ancap Perro Perro Olha lá o Oncito com ele ali É Que bonitão Não vai entrar no carro não De um Ancap E de um Ancap De um Ancap Desprende É o que é de um Ancap Dois E aí a galera fala assim, eu vou te bloquear de novo, eu te bloqueio, daí ele manda, vem te rir, daí ele começa a mandar a música, pega aquela música do Scott, vem te rir, ele manda essa, manda aquela do Scott do Caixão, tem não. Oi? 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 O que? Oi? O que? O que? O que? É o que? O que? O que? O que? 80 ou 90? O que? O que é? Ó, que é legal. Não fumou maconha, hein? Não fumou maconha, hein, filha? Não sou turista, não sou uruguai, então não queime maconha. Hehehe O meu tem um flash da hora, pera aí Salvador? Prefiro Olinda São Paulo, é um restaurante que não existe no Uruguai O cara copiou o Brasil Só comida show de bola E você? Não vai falar? Olha só Olha só Espera o Paulinho, estou no banheiro Não vai falar? Não vai falar? Não vai falar? Não vai falar? Tchau, tchau. Conto a subir chukata Vem desistir Punta del Diablo Bonito, porra, aqui Aqui na linguinha Aqui já tem caipirinha Então já é quase Brasil Quer caipirinha? Eu quero um ruffles e uma paçoquita Tem leis ali no carro Se quiser pode comer Não, eu quero paçoquita Então porque tá quase no Brasil Aí já vai ter paçoquita E aí, fez uma amizade? Tá bonito E aí, você fala au auzito ou fala au au? Bonitão, tchau Só que a Darcy aí desabarrada É? Ah, uma baita piscina ali Pena que esse sol engana os troxés Porque tá frio Mais um lugarzinho massa aqui, hein? Mais ou menos eu sou sem blusa Tá bom, pra ir do volto Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui E me eu Tá contemplando o mar? Mar de velho? O mar é foda. O mar é foda. É um pecezinho? Se quiser jogar um cestizinho ou um coisinho. Oi cachorrinho. Qual que é o nome desse cachorro? Seu Jesse. Jesse pintado. Nossa coa. Apresenta aí. Onde é o Manger Cadáver e o Highway Patrol estão? Estão no Dark Cave Studio aqui da Pacta Corvina. Da Death WoW. Nas bandas aqui da ceninha local que a gente tem aqui. É nóis. E como vai ser o rolê em plena terça-feira? Quarta-feira. Onde é o quarto da caralho? Eu já nem sei. Eu nem sei que dia que é hoje. Vai ser um rolêzão massa. Vai ter a Against the Power, vai ter Highway Patrol e vai ter Manger Cadáver. Olha a galera, vai colar aí? Vai colar pra caralho. Ah massa demais. Hoje vai colar pra caralho. E você? Que? Só vai colar. Não falo que eu vou dizer daí. Ai valeu demais. Sabadão tem Black Metal. Ai caralho que foda. Duas bandas de Porto Alegre e o último show do ano da Pacta Corvina. Aqui virou rota né? Sim. Virou. Massa demais. Virou. E você neném? Quer falar? Quer falar? Quer falar. Não, aqui não porra. Olha que maritacas dominam o Brasil. Tem maritaca em todos os lugares. Tem maritaca. Tem maritaca em todos os lugares. Tem maritaca em todos os lugares. E o rei da montanha. É. É. E qual que é? Embaixo do Amazonas? Que é reto e fininho. Reto e fininho. Tocantins? Não. Tocantins é de maritaca. É. Você tá do lado direito. É do lado esquerdo. Do outro lado. É. Aqui ó. É o arco de Rondônia, é isso? Rondônia Temos problemas de geografia aqui Não precisamos saber os estados brasileiros Não precisamos saber os estados brasileiros Estamos aqui em Rio Grande com a Patrícia Que vai dar o seu depoimento de como ela abandonou Jesus Eu abandonei Jesus, olha só Eu troquei Jesus por essa merda de marido Eu troquei Jesus por esse marido delicioso, maravilhoso Mas Jesus é bom, é ok, mas o Matheus é melhor E é verdade que você era freira? Ou ia ser? Fui freira, carmelita, franciscana, um monte de coisa Isso estará no nosso documentário Como que o nosso objetivo é tirar o jovem do seio da família nacional E colocar nas letras A gente já viu umas saliências ali na praia já Você é, né? Amiga, e aí? Eu tava falando assim, tem que ter muito fogo no rabo pra trenuzar na praia nesse frio Nesse frio tá um gelo Sabe o que que é gelo? Eu tenho fogo no rabo Você vai lá pra trenuzar na praia? Eu tenho, olha aqui, eu tenho aqui, ó Fogo, ó Fogo, ó Fogo, ó Fogo, ó Ai, que sonso. Ó, Marcelo, pelo menos... Agora mudou no micro a ser vingido de morto. Querida! Querida! Vai embora. E onde estamos? Estamos em... Acá em Porto Alegre. Cuidado com você. Pera, são cinco pessoas? Quase, eu te pergunto. Ah, tá. Dá pra chegar mais duas. Não, mais uma. Quem que não deu o RG ainda? Vou pegar ela aqui. Alguém vai deixar de coelho também. 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 Acabei. Não, não tá querendo te deixar. Eu vou pegar. Você vai ficar mais de dois, né? Isso. Pode pegar? Nós estamos precisando que eles só estão aqui. Gente, tem que morar. Você sabe? A hora. Mais ou menos, 18 pontos. Para chegar aos 18 pontos. Boa. Manda mais uma mensaginha para nós, então. Só manda mais uma mensaginha e aí a gente quer conferir. Oi? O que você vai fazer? Dois polegadas. Ah, sim. O que você vai fazer? Fala aí. 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 A gente está no rolê aqui de Porto Alegre. Quem que fez essa marmita? Bonita? Quem fez essa marmita? É. Essa marmita foi feita pelo Alan Chaves do restaurante Aurora Antiespecista. Ah, o Alan. É especial. Demais, galera. Vocês... Ah, valeu. Muito obrigada pelo rolê. Foi uma graça. Aurora Antiespecista. Obrigada. Obrigada. E aí Tchau, tchau. Gostou, tchau. Tchau, tchau. Gostou, tchau. Gostou, tchau. E aí Gostou, tchau. musique. A CIDADE NO BRASIL 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 isso que você tem pra dizer pros seus fãs, dá tchau que o Bruno é doente mas e quem que tá rindo? dá tchauzinho dá tchauzinho pra câmera né mas é porque você não filma o que você acabou de fazer porque eu sou o único cameraman aqui eu vou morrer eu vou morrer vai mijar? eu vou morrer eu já fingi no Ricardo foi a melhor pessoa dessa turma melhor de todos ganhou troféu mister simpatia até levantaram ele até levantaram ele hoje nossa mano e ai como você se sentiu tocando a guitarra não para de tocar foi igual o Getúlio Vargas nos braços do povo fugido representou demais tem que respeitar e Paulinho você tem que fazer isso um dia tem que não não eu só tenho duas dá pra quebrar uma eu tava vendo os caras que derrubarem lá né jogando pra cima mas como que foi que o povo te pegou? eu tava no meio ali eu fui no meio ele tocar né não para não de repente deram uma morte embaixo e me mataram abaixar abaixa abaixa não 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 é oi tudo bem já estamos no Brasil é tipo oi 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 Marcelo, caralho Enfim, eu faço louco Marcelo, caralho Enfim, o pastelão no cu Essa porra tá uma merda Com esse copo de caju Estamos aí bem atrás de vocês Bom dia, pessoal Agora eu senti fêmeza É até um Sozinha A rotação tá pegando aqui dentro Vamos ali, Nara Vamos lá Boa salida 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 Agora sim Pita de sargem malanda Se vocês quiserem levar bem quadrada Foi tão bom Mas não tem que levar O louco também está na água, mas é meio bom de alface Ah, valeu demais, mano, você também Que pariu, hein? O velho chegou aí, eu pedi dois Uber pra ele E os Uber cancelaram Eles aceitaram e depois cancelaram, não é? Olha, a introdução é pronta, é legal Olha aí, está na rodovia Vamos lá Tchau, tchau. 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 Eu tomei uma cabeçada pra manter a tradição de toda a tour, o penúltimo show, eu tomar uma cabeçada. Essa é a minha história. E a de vocês? Você não vai apresentar ainda. Eu estou com frio. Eu sou o Fred e eu estou com muito frio. Todos estão com muito frio. O Fred vai tocar no lugar do Ricardo no último show com a gente. A gente é o primeiro que vem em rosa na tour do Hellay, que o Hellay vai continuar. A gente não. A gente vai morrer. Eu morei aqui no Largo da Ordem, eu morrer. Eu morei aqui no Largo da Ordem. E aí, eu morei aqui no Largo da Ordem. E aí, eu morei aqui no Largo da Ordem. Só que é bem caro. Ah, as coisas são tudo caras. Nossa. Ela está vendendo um imã por R$13,00, R$13,00. Cara, a gente vai ver essa coisa. Não, não, não. Vai ficar ontem. Vai invasando e conversando até amanhã. Caralho, coragem, hein? Foi eu, ela eu quero. Lá... Aqui, olha. Aqui você vai achar uma dessas tem risco. Aqui, olha. Cuidei muitas vezes aqui que temos saios de baracapu. Brasileirinho, vivia bêbada, nunca gastei um real com cerveja. Ah, porque já era daqui da hora? Não, é porque eu morava com o povo que fazia cinema, essa dual de arte lá, e os feitos sociais da SPR, né? Aí, como é largo da ordem, todo mundo via pra nossa república e levar uma cerveja. E morar em cima de um bar é... Tem benefícios, né? Quem sobe, leva uma cerveja toda vez. Caraca! Ali, olha a Marcela, eu morava ali em cima, olha, do Brasileirinho. E fechou do rolê. Foi muito legal, muito divertido, fizemos amizades com galera novinha. Ah, tinha uns novinhos mesmo, novinho, novinho mesmo. Nossa senhora! E rolou assim no mercado. Desde o dia 10. E rolou o escambio de piercing por ingresso. E o malandro tem assim, olha, a cena lá. E aí no dia 10. Valeu, Nata! Valeu, Mãe Ger! Rolou de tudo, escambio de piercing por ingresso. Rolou um fotinho, rolou pizza com o Serginho malandro, aí saiu Ah, mas o meu tempo É uma dando ativação Ah, nooo E aí, piato, estamos na reta final da tour Falta só o show de São José dos Campos E a você, qual foi o melhor ponto da tour inteira? O melhor momento? É difícil escolher um só, assim, na real Teve bastante pontos bem legais Eu gostei muito de atravessar o Uruguai Porque é um dos países da América do Sul que eu nunca tinha visitado Apesar de a gente não ter tocado lá Eu achei do caralho A gente passar por um monte de video e tal E, porra, os shows da Argentina, assim Eu achei do caralho O público, de tudo, sabe? Foi super divertido E do Paraguai também Ah, na real Todos os shows foram bem massas, assim E o ponto negativo Mano, frio Eu comprei um saco de dormir especificamente pra trazer pra turnê Porque eu sabia que ia ter um ponto ou outro que ia ficar frio pra caralho Que não ia ter o comberto suficiente E eu ia ter o saco de emergência ali E eu esqueci em casa E eu passei frio pra caralho Duas noites, assim Foi um foda de dormir Esse pra mim é um ponto negativo Mas de resto E a surpresa, doutor? Surpresa? Vamos ver Ah, eu acho que... Ah, meu Vê que tá tendo uma puta cena, assim Nesses outros países E que a gente tá sendo super bem recebido por eles, assim Uma das bus com que a gente tocou Médio, puta, curti pra caralho É... Tá, é isso Você, Paulinho Ponto positivo, doutor Ponto positivo, são vários Não, tem que ser um Um, mas um Um, é difícil Qual foi o melhor momento, doutor? Melhor momento? Ah, não sei qual elas são Consegue, sim Não, são todos os shows Os shows todos foram fodas Então, melhores momentos Não tem como escolher um show Todos tiveram uma resposta foda Então, é o pior momento Foi eu vomitando, né? E tem um diarreia Depois de comer E dá intoxicação E surpresa, doutor? É, o Ricardo, né? Aventou sangue bom O juiz, o juiz O juiz, o juiz O juiz, o juiz, o caro Sangue bom Marcelo Cadê você? Pelhor momento da turma Ah, não sei lá Tá no argentino Paraguai Pior momento da turma Tem estourado o bagulho lá no Buenos Aires Tem estourado o bagulho em Buenos Aires Estourado o que? A torneira Nossa Também É, surpresa, doutor? Será, cara? Eu não tava pensando nada Nem sabia o Instagram Eu não sei O Bruno Não tem nada declarado Aonde? Acordado? Eu lembrei de uma boa surpresa Chegar em Montevideo De ter um restaurante self-service Tocando sambão Depois que a gente não tinha encontrado Em nenhum dos outros países Assim, um restaurante self-service Eu tenho uma surpresa desagradável E no Uruguai os estrangeiros Não podem comprar maconha Puta verdade Isso aí foi uma surpresa desagradável Ah, você ficou na casa de chusco Expulsando a gente Ah, isso aí foi negativo Meu ponto positivo foi Ai, carai Com medo Meu ponto positivo Também Foi em todos os shows Não teve um show ruim Todos foram legais Meu ponto Negativo Foi Ficar com a fama de cagona Porque eu brigava pra destruir o banheiro E ai o povo achou que foi eu Só que não conseguiu Quem faz cagas Quem faz cagas em um concierto? Fala da torneira Fala da torneira Fala da torneira também É, pior momento também Torneira e Buenos Aires estourando E virando chafariz E eu quase morrendo de hipotermia lá E o pior acho que foi isso E surpresa foi o Ricardo Ser a pessoa mais alto astral do rolê Com mais idade do rolê Que todos os outros velhos Exceto o Bruno É o mais jovem O que nunca reclamou de nada Em todos os momentos lá de bom humor Não correndo de nenhum momento Não reclamou de absolutamente nada Parece que foi o tio o rolê Que cara é do tio de barulho E é isso E aí Paulinho Vamos estar se sentindo como o motorista do rolê Massa, parece um caminhão isso aqui Ah, agora na doblou você fala que parecia uma van Parece que parece um caminhão Foi aí né Vai dar uma aí pra mim não Cara, só a mãozinha Vem aqui né Vai dar uma aí na aonde O ovo Tá muito pesada, meu Deus Entra aqui Entra aqui, não calma Tá bem geluzinho Deu oi pro tio? E aí? E aí? Você vai pro turnê? Já tô sabendo que você é guitarrista Ah, mas falta a bomba inteira Ah, falta a bomba inteira Ah, falta a bomba inteira Pai, como tá a sua expectativa Pra fazer a tourzinha aí com o Huawei? Ah, vai ser fudido, mano Vai ser mil graus Ó, vou avisar eu sei que A vó não tá cheirando bem É culpa danada que não toma banho Caralho, hein, Nath? É isso aí Aham E você? Ansioso pro primeiro show? Bem ansioso Espero que eu não faça nenhuma cagada Você vai ser um ensaiado aí de tarde? Ah, sim, mas sempre fica com mais segurança, né? Até os lanchazes, né? Fica com o pezinho atrás, assim Mas depois que vai, foi Ó, aqui que a gente gravou o clipe, nossa É massa aqui, né? Nem parece que vai ficar A gente colocou umas luzes Aí ficou parecendo que era maior Deixa eu gravar a cerveja aqui, se você gosta de cerveja Cadê o... Cereja Foquinha Pega a cerveja aí, Miguel Sim, cervejinha A gente tá aqui pra... Aqui embaixo tá mais veladinha Faker! Por mal, tia! Hahaha Tchau 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 Muda, Muda! É que eu gostei Eu nunca quero sentir Aiva! Muda, Muda! É que eu gostei Eu nunca quero sentir Aiva! Muda, Muda! É que eu gostei Eu nunca quero sentir Muda, Muda! Muda, Muda! Muda, Muda! Muda, Muda! Muda, Muda! E aí, Nata! A tour inteira tentando pegar um bichinho Último show em São José Peguei! Estou realizada, esse é meu troféu Vou guardar pra sempre E aí